UPA, unidade de pronto atendimento aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias As pessoas têm questionado quanto atendimento, às vezes a demora, enfim Quando a gente veio para saber hoje, fazer um fechamento de como foi essa semana Quantos atendimentos já teve essa semana, enfim Para quem está em casa ter uma noção do que é feito, do trabalho que é feito aqui No município de Rolim de Moura, a gente vai conversar com o Ronilson Gonçalves, que é diretor da UPA Que vai explicar um pouco mais sobre esses números Ronilson, pelo que a gente viu, é um número bem expressivo pelo número de atendimento que foi feito aqui na UPA Teve uma semana na sexta-feira, nós passamos de 350 pacientes que foram atendidos de segunda à sexta-feira Chegamos a uma média de 1.800 pacientes durante a semana e para mais de 2.800 procedimentos Entre eles raio-x, entre eles exames que foram feitos, a consulta, o atendimento de urgência e emergência Então são números assim, bastante expressivos para uma UPA que tem 3 médicos de plantão de dia e 3 médicos de plantão à noite Quer dizer, o trabalho não pode parar, ele tem que continuar sempre, sempre assido Para a gente dar conta no final do dia de todos esses números, de todos esses pacientes aí Lembrando que aqui você não atende só Rolim de Moura, acaba vindo também pacientes das cidades vizinhas Não, aqui nós temos uma redondeza de quase 9 municípios que compõem o quadro aqui da UPA Que todos eles quando tem os seus agravamentos por lá, nós não aceitamos esse paciente para fazer o nosso tratamento Eles passam por aqui, faz todos os procedimentos, usa os nossos equipamentos, estabiliza o paciente E segue viagem para o município de origem, que às vezes é Cacoal, às vezes é Porto Velho Essas situações que é o nosso pronto-socorro da UPA é Cacoal ou Porto Velho Essa semana também foram registrados vários óbitos também Pois é, nesses casos nós tivemos aí, nós contamos ali acho que 5, né? Tivemos aí acidentes, tivemos infarto, tivemos um cidadão que veio a falecer sem causa aparente Chegou aqui já em estado de óbito, então a semana foi bem tumultuada nesse quesito também Agora, esses números, eles fecham hoje, Rolim de Moura, ou já conta também durante o final de semana? Não, conta durante o final de semana, né? Quer dizer, nós fechamos o mês de 1 a 30, aí fechamos todos esses procedimentos Aí nós temos o resumo da semana também, o resumo quinzenal E nós fazemos esse resumo nessas datas precisas aí Covid-19 também? Hoje a UPA é a unidade de referência para esse atendimento? De segunda a sexta-feira, nós fazemos o Covid às 10 horas, né? Lembrando sempre que a gente pede para chegar um pouco, uma meia hora mais cedo Para fazer toda a papelada e está dando aí 50 até 60 pacientes de horário 10 horas temos ali de 50 a 60, às 14 horas que é as 2 horas da tarde também Temos aí essa situação e está dando em média ali de 35 a 40% dessas, desse número positivo Então você pode ir no posto de saúde, nas UBS, fazer a sua consulta Pega o seu pedido com o médico e traga aqui na UPA que nós fazemos esses exames aí Lembrando que é às 10 horas e às 14 horas que faz o exame aqui na UPA E aí